Olá, veja agora as principais notícias do Parlamento Municipal de Santa Maria. Em sessão especial, o prefeito de Santa Maria, Jorge Poçobon, esteve na Câmara fazendo um balanço das atividades realizadas em 2018. Essa ação está prevista no Regimento Interno do Legislativo e na Lei Orgânica do Município. Veja mais detalhes do pronunciamento do chefe do Executivo no site da Câmara. A Comissão da Educação, Cultura e Lazer promoveu uma reunião pública com o objetivo de ouvir as demandas dos gestores das escolas públicas municipais. Representantes de 21 instituições de ensino, do Conselho Municipal da Educação e da Secretaria Municipal da Educação participaram da discussão. A Comissão de Constituição e Justiça elegeu o seu ouvidor. O vereador eleito pelos parlamentares foi o vereador Admar Poçobon. O ouvidor é responsável por receber denúncias contra vereadores, além de dar encaminhamento a processos disciplinares. A Comissão Parlamentar do Inquérito, que investiga possíveis irregularidades nas casas de acolhimento de crianças e adolescentes de Santa Maria, esteve no Ministério Público. Na ocasião, os vereadores fizeram diversos questionamentos ao promotor Ricardo Loza, que falou sobre a rede de proteção à criança e ao adolescente. A Secretaria de Meio Ambiente, Sandra Rebelato, foi ouvida pelos vereadores a respeito do projeto de lei complementar que prevê que os terrenos baldios com ou sem construção deverão ser identificados com placa contendo o número da matrícula do imóvel. No dia 26 de março, às 10 da manhã, a Comissão Especial, que analisa a matéria, promove uma audiência pública para debater o tema com a comunidade. Outro secretário que esteve na Câmara foi o secretário municipal de mobilidade urbana, João Ricardo Vargas. Ele foi chamado para falar a respeito do projeto de lei que inclui no Código de Posturas do Município A reserva de vaga prioritária em estacionamento, as gestantes e mulheres com crianças de colo. A matéria está sendo analisada por uma comissão especial. A ocupação da Vila Resistência esteve em pauta na Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais. Os relatos ouvidos pelos vereadores são que os moradores não têm acesso a serviços públicos básicos, como saneamento. A ocupação está localizada próxima ao Hospital Regional, na Vila São Serafim, no bairro Parque Pinheiro Machado. Em sessão extraordinária, foram aprovados três projetos de lei do Poder Executivo, que definem como área especial de interesse social, dois terrenos localizados no bairro Quilômetro 3 e um terreno localizado no bairro Divina Providência. Siga acompanhando as atividades da Câmara Municipal de Santa Maria no site, nas redes sociais, no canal 16 da NET e na TV aberta, canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.